Vamos girar informação no balanço geral. Tentativa de assalto às margens da BR-365. Inclusive o motorista ficou ferido. A Ellen Villela está em frente ao hospital de clínicas e tem os detalhes. Como é que está o motorista, hein, Ellen? Boa tarde pra você. Rafael, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. O estado de saúde do motorista de 39 anos é estável, ele não corre risco de morrer. A tentativa de assalto foi ontem à noite e ele estava, contou pra polícia militar que estava dormindo às margens da rodovia na BR-365 na região do bairro Morumbi, quando dois homens armados chegaram e anunciaram um assalto. O motorista reagiu e os homens atiraram pelo menos três tiros, atingiram a vítima, que conseguiu fugir e pedir ajuda para um amigo, que o levou primeiro para o Aiborumbi e depois aqui para o hospital de clínicas da UFO. Rafael, é um alerta aí para as pessoas não reagirem e também não dormirem dentro do carro de noite, né, Rafael? É verdade. E o mais importante, a vida nossa, minha amiga, é uma só, viu? Valorize a sua vida, de verdade. Obrigado, Ellen, pelas informações ao vivo. A gente torce pela recuperação desse trabalhador. Carreta com uma tonelada de paletas pega fogo na BR-050. O carro ficou totalmente destruído. A Tânia Costa chega com as informações. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Isso aconteceu próximo ao Rio Jordão. A empresa que administra a rodovia visualizou o incêndio na carreta e acionou os bombeiros. Os militares extinguiram o fogo e também fizeram o rescaldo da carga, né? A carreta vinha de Goiânia e o destino era Indianópolis. A carga era para uma indústria aqui da região do Triângulo Mineiro. Rafael, o condutor da carreta contou o seguinte, que ele viu um dos pneus do semireboque estourar e aí parou para fazer o reparo. Quando percebeu o incêndio, só deu tempo de desconectar o semireboque da carreta. Os bombeiros informaram que o que pode ter ocasionado aí esse incêndio é uma questão de superaquecimento na frenagem e aí o pneu que estourou, por causa da borracha desse pneu, houve então o incêndio. Pegou o fogo. Olha, Rafael, isso é uma situação que chama muita atenção, né? Nós temos falado muito sobre o estrago causado pelo fogo. E esse foi mais um caso registrado aí, Rafa. É verdade, viu? É verdade. E pelo visto não sobrou nada, né, da carreta. Não sobrou praticamente nada da carreta. Obrigado, viu, Tânia, pelas informações aqui no Balão Geral. E já que ela falou de incêndio, vamos relembrar. Ontem a gente mostrou uma reportagem em relação ao incêndio que aconteceu em uma casa do bairro Santa Mônica. Daqui a pouco nós vamos trazer os detalhes, porque nós voltamos, inclusive, na casa dessa senhora. Mas agora, atenção. Olha essa imagem aí. É a ação de dois ladrões de carro. Isso no bairro Saraiva, aqui em Uberlândia. Você está vendo? Um deles gastou menos de 10 segundos para abrir e levar o carro. Olha a rapidez dos dois bandidos. Parece que ele tinha, inclusive, a chave do carro. Ali, né, de abrir tão rápido assim e seguir. Mas não dá mais para estacionar o carro e ficar tranquilo, viu? Não dá mesmo. Tem que ficar atento, meu amigo, minha amiga. Você que acompanha aí o nosso Balanço Geral, é para acabar, viu? Você que tem veículo, deixar o carro parado e estacionado, perigoso demais, viu? Perigoso demais. E, pois é, em Pato de Minas, uma câmara de segurança também flagrou um ladrão de carro bem ligeirinho, viu? Não foi tão rápido quanto o que nós mostramos aqui, que gastaram só 10 segundos. Mas não teve dificuldade nenhuma para abrir o carro e levar o carro que estava estacionado na região central da cidade. O repórter Elcio Fonseca tem as informações e conversa com a gente. Boa tarde, Elcio. Oi, Rafael. Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, o crime foi na rua Tõezinho Amâncio, uma das mais movimentadas do centro aqui de Pato de Minas. Uma câmera de uma escola gravou a ação do criminoso. A gente vai ver aí, ó. Em plena luz do dia, ele se aproxima de um carro Uno, vai primeiro na porta do motorista, não consegue abrir, depois vai à porta do porta-malas, né? A traseira ali no porta-malas, mas também não consegue abrir e, finalmente, ele vai à porta do passageiro. E aí, sim, consegue abrir, entra no veículo, passa para o banco do motorista e vai embora tranquilamente no veículo. Rafael, felizmente, esse criminoso foi preso na noite, aí, após cometer esse crime. Ele foi encontrado pela polícia militar e acabou confessando que furtou outro veículo na mesma rua, no mesmo dia, pouco tempo depois dessa imagem, desse flagrante que a gente acabou de ver. Rafael, os dois veículos que ele furtou foram recuperados e devolvidos aos donos. Tá certo, eu acho que bom que foram recuperados. Agora, a gente mostra que as ações não acontecem em São Uberlândia. Tem Patos de Minas, tem no Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro todo. Infelizmente, são muitas ações criminosas e a polícia tem que estar em cima, viu? Tem que estar em cima. Vamos agora falar de Uberaba. A polícia apreendeu um Uber, esse tipo de transporte de passageiros, que já invadiu as grandes cidades. Lá na cidade de Uberaba é considerado irregular pular por conta da legislação. A Joyce Rodrigues chega com todas as informações e explica direitinho pra gente. Boa tarde, Joyce. Boa tarde pra você, Rafael. Boa tarde pra todo mundo. Olha, essa semana já é a segunda apreensão de um veículo que presta serviço pro aplicativo Uber aqui em Uberaba. A primeira ocorreu ontem, no centro da cidade, na Praça Rui Barbosa. O veículo foi removido, levado pra um pátio conveniado Aldetran, o motorista autuado no valor de 12 mil reais. E hoje a cena se repetiu, só que dessa vez, ali em frente à rodoviária de Uberaba, vários motoristas se reuniram, inclusive, nesse momento. Agora há pouco, essa apreensão foi registrada, protestando em favor do colega que presta o serviço para o aplicativo aqui na cidade. Houve confusão, viu? Inclusive, envolvendo o presidente do sindicato dos taxistas aqui de Uberaba, que teria feito a denúncia em relação ao serviço que estava sendo prestado na região da rodoviária de Uberaba. Foi preciso a presença da polícia militar para conter os ânimos. Em nota, a Secretaria de Trânsito informou que o município tem regras específicas para o transporte de passageiros e que o Uber não contempla essas normas, por isso, é considerado clandestino. O veículo foi novamente removido, o motorista autuado, e o valor da multa é pesado, 12 mil reais. A Secretaria ainda informou que já fez uma reunião com esses prestadores de serviço e solicitou a eles sugestões em um projeto para regularização do serviço, mas que ainda não recebeu nenhuma sugestão ou projeto para que essa discussão possa seguir adiante. Rafael. Acerto. Joyce Rodrigues trazendo as informações. Você de casa, você que está chegando agora aqui no nosso Balanço Geral, nós estamos falando sobre o Uber. Sobre o Uber, eu quero a sua opinião lá no Facebook do Balanço Geral. Eu quero saber de você, você é a favor? É contra o Uber? O que você acha da regulamentação desse serviço? Lembre-se que em Uberaba é irregular, inclusive considerado transporte clandestino. Por quê? Porque tem uma lei, tem uma lei lá que proíbe a utilização do Uber. E eu quero saber de você de casa, mande o seu recado, participe com a gente do nosso Balanço Geral, não só de Uberaba, mas de todo o Triângulo Mineiro. O que você pensa sobre o Uber, sobre a regularização do Uber? Mande o seu recado, participe com a gente. Obrigado, Joyce, pelas informações.